E o Reinaldo de Azevedo resolveu explicar a sua saída da Folha com versos de Caetano Veloso. Bem ao seu estilo, o jornalista resolveu abrir o coração e manifestar sobre esta polêmica que tem tomado as redes sociais de sua saída da Folha. Utilizando a sua rede social Twitter, onde ele conta com mais de 1 milhão e 600 mil seguidores, e se descreve ali como jornalista e âncora de O É Da Coisa na Band News FM e Band News TV, ele falou o seguinte, abre aspas. Escrevi hoje a minha última coluna na Folha. Por quê? Eu e a Folha, nós cantávamos mutuamente a canção que segue. E chegamos à conclusão de que não nos precisávamos, se me permitem, a regência de exceção. E todos sabemos disso. Vamos dar vivas à bruta flor do querer e dos quereres, disse o Reinaldo de Azevedo. A postagem dele já chegou em mais de 570 mil pessoas. Aí teve gente que comentou na rede social dele, né? Por exemplo, comentaram aqui embaixo o Tiago Oliveira. Abre aspas. Que forma bonita para dizer que tomou um pé na bunda. E aí outros inscritos, né? Seguidores, falou o seguinte, o Romulo Dias comentou. Parabéns pelos seus posicionamentos nos últimos anos. Sou fã. E claro, também gerou muitos memes, né? Na internet. Memes aí que estão circulando muito nas redes sociais. Como, por exemplo, este aqui, né? Que foi postado aí. Um jornal decidiu não ser refém do Lulo Gilmarismo e expulsou o seu porta-voz. Jornalismo não é adesismo incondicional ao poder de turno, com demonização da vigilância. É vigilância sem adesismo. E aí uma foto da Folha dando um chute no pé da bunda do Reinaldo de Azevedo. Este é um meme aí que circula nas redes sociais. Tem um outro meme também circulando nas redes sociais do Reinaldo Azevedo aí com o Roberto Justos, né? Você está demitido. E ele ficou pra lá de triste. Aqui neste meme. Falaram tchau, querido. Mas e você que assiste esse vídeo? O que você achou disso tudo? Comenta sua opinião aí embaixo. Compartilha o vídeo e até a próxima.